. De topless, Antonia Fontenelle exibe tatuagem em homenagem aos filhos. . Antonia Fontenelle posou de topless para mostrar aos seguidores a tatuagem que fez em homenagem aos filhos, Samuel e Salvatore, e a neta, Charlotte. A famosa ainda aproveitou o feriado, desta segunda-feira, 20, para retocar mais duas tatuas que já tinha. . Na imagem, Fontenelle exibe os nomes dos amamos na região da costela. . . . . . .